Olá pessoal, aqui quem está falando mais uma vez é o Ronald do departamento comercial aqui da Apollo Trailer e esse vídeo de hoje tem um formato totalmente diferente. Eu quero apresentar para vocês, principalmente para aquelas pessoas que querem ingressar no caravanismo, no campismo, estão vendo vans, carros mais antigos para transformar em motorhome, discutindo entre trailers e motorhomes, eu quero mostrar um pouquinho para vocês das vantagens de um trailer desse porte, um trailer que tem diversas vantagens comparado a outros equipamentos e principalmente apresentar um pouquinho da Apollo Trailer. O vídeo de hoje eu vou falar do trailer Apollo 3000, é o nosso trailer de entrada no segmento de trailers, um trailer que possui um valor financeiro hoje a partir de R$ 95 mil, nós estamos falando de abril de 2024, e tem muitas vantagens que podem fazer com que você decida de um trailer da Apollo como sendo o seu início na modalidade caravanista. Vamos conhecer um pouquinho? Olha só pessoal, as vantagens são inúmeras, tá? A primeira delas é que um trailer, ele possui um veículo tracionador e durante as suas viagens, você pode desconectar esse veículo tracionador do trailer e você pode sair para passear, conhecer novas atrações turísticas, uma necessidade de farmácia, de supermercado, de hospital, enfim, diversas situações levam que ter um trailer e um carro à disposição no destino final se torna um diferencial que mexe no coração das pessoas. Todo mundo que liga aqui na Apollo Trailer fala da grande vantagem do trailer e ter um carro à disposição. Então essa primeira vantagem, ela é fora do comum, ela é muito boa. E falando ainda em carro tracionador, esse trailer da Apollo, que é o Apollo 3000, ele pesa, pessoal, aproximadamente 850 quilos da construção do trailer, e o PBT, que é o peso bruto total, onde eu posso incluir bagagens, água, comida, tudo que carrega dentro do trailer, ele vai até 1.100 quilos. Ou seja, existem diversos veículos no mercado brasileiro, provavelmente aquele carro que você já usa no seu dia a dia, é com ele que você vai viajar com esse Apollo 3000. Só que olha só que bacana, pessoal, além de ser um trailer leve, mesmo que você tenha um carro menor e você deseje no futuro trocar o carro, fica muito fácil você ter a sua casinha 100% do tempo montada e aos poucos, de 6 em 6 meses, ou de tempo em tempo, juntou um dinheirinho, vai numa loja de carro, troca o carro tracionador 1.6, 1.8, 2.0, a diesel, for para um carro 4x4, ou seja, você pode, aos poucos, trocando o carro tracionador e o trailer está sempre pronto com a sua casinha montadinha. Essa é uma grande vantagem, né? Olha só, a segunda grande vantagem, ela não se refere apenas ao Apollo 3000, a gente está falando de um trailerismo de um modo geral. Mas é muito importante que vocês reflitam a respeito. É o baixo custo envolvido. Tanto o custo de aquisição, ou seja, o capital imobilizado que você vai estar usando, por exemplo, esse trailer aqui parte de R$ 95 mil, nós temos diversos outros modelos que vão subindo um pouquinho de valor, mas é um investimento muito menor, muito mais barato do que de repente eu comprar uma van, comprar um ônibus e mandar mobiliar, mandar reformar. Então, o custeio de investimento é menor, só que não é só isso, são as despesas mensais que são muito menores. Por exemplo, o trailer, nenhum trailer paga IPVA, enquanto o Motorhome paga. Então, esse custo você diminui. O trailer, a manutenção do automóvel é do carro tracionador lá na frente. Se o seu carro é novo lá na frente, está na garantia, ou você tem um carro íntegro de manutenção, o trailer não tem manutenção nenhuma de rodagem. Ele não tem motor, não tem câmbio. Então, esse trailer pode ficar parado num camping um mês, dois meses, seis meses você morando no trailer e não tem a necessidade de ligar motor, de se preocupar com a manutenção mecânica. Todo carro parado dá problema, né? É igualzinho um motorhome. E no trailer isso não acontece. Que segundo diferencial fantástico, hein? E tem mais. Vejam só, no início do vídeo, eu comentei a respeito das pessoas que estão ingressando na modalidade caravanista. Esse equipamento eu sugeri como sendo o trailer, um equipamento ideal para você que quer trabalhar home office, estudar na estrada, viajar esse mundão inteiro e ter um equipamento de baixíssimo custo. Olha só, eu estou com o meu notebook aqui de trabalho, numa mesa, que é uma mesa de refeições, eu posso também ter um ambiente, um cockpit de trabalho. Então, vamos trabalhar remotamente. Este trailer aqui, apenas com dois metros de largura e três de comprimentos, dêem uma olhada no tamanho interno de um trailer deste. Falar em trabalho não é a razão principal para estarmos gravando este vídeo, né? É claro que nós podemos trabalhar na estrada, morar, trabalhando, estudando, home office, homeschooling. Existem diversas opções que você pode imediatamente começar a vida na estrada. Mas eu quero mostrar para vocês, olha só, eu vou fechar o meu ambiente de trabalho e olha só que bacana, eu fecho essa mesinha aqui com extrema facilidade e a minha mesa de jantar, de refeições, café da manhã, almoço e janta, ela se tornou, ela pode variar entre ambiente de trabalho e refeições. Mas o que mais importante eu preciso mostrar para vocês, pessoal, é a amplitude, é o espaço interno deste trailer. Olha só, mais uma vez, eu tenho 1,88m de tamanho e olha a diferença de altura minha aqui, esse trailer tem 1,95m de altura interna. Muitas pessoas questionam, às vezes, ah, Ronald, eu vou comprar um mini trailer, porque está mais barato, mas o mini trailer você entra debruçado, você não consegue ficar em pé dentro dele, você, a cozinha é externa, num dia de chuva. Ah, eu vou viajar para Patagônia, eu vou viajar para uma região fria. Você vai ter que sair do equipamento para fazer comida. Aqui dentro eu tenho uma cozinha completa, fogão de duas bocas, pia com água quente, forno micro-ondas, geladeira, geladeira 12 volts, ou seja, eu posso equipar o trailer com tudo que tem de direito aqui dentro. Mas é só isso? Não. Eu vou mostrar para vocês o banheiro. Olha que top. Deixa eu empurrar aqui esse banquinho. Eu quero mostrar para vocês o espaço interno do banheiro. Então, olha só, 1,95m de banheiro, com um vaso sanitário extremamente confortável, consigo usar ele com extremo conforto, pelo meu tamanho. E box, pessoal, olha que bacana. Eu abrindo aqui, eu tenho um box que ele tem 1,95m de altura por R$ 75,75m. Então, eu consigo tomar um banho extremamente confortável, me ensabuar, me enxaguar com muito conforto. Uma sala extremamente confortável. Eu tenho aqui um sofá em L, que duas pessoas que são preparadas para viajar e ocupar esse trailer. Esse trailer é para duas pessoas. Ele se transforma em uma cama de casal. Essa espuma, ela vem aqui para frente. Existe uma madeira aqui embaixo que ela é bipartida, né? E você monta uma cama de casal com um sofá extremamente confortável. Então, pessoal, o que eu queria comentar com vocês é a facilidade de comprar um trailer que tem baixo valor de aquisição, baixo valor de manutenção mensal, um extremo conforto de casa que você pode deixar ele parado num campo ou num ponto de apoio e viajar e passear e conhecer locais com valor extremamente acessível. Poderia eu aqui fazer hoje um vídeo a respeito do Apollo 3000. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar para vocês que o Apollo 3000 é um dos melhores equipamentos do mercado brasileiro para você começar na modalidade campista com extremo conforto. Então, pessoal, dá uma ligada aqui para a gente no departamento comercial da Apollo Trailer. Nós temos, como vocês sabem, a unidade aqui em Santa Catarina e em São Paulo. E nós podemos mostrar pessoalmente esse equipamento para vocês. É barato de comprar. Podemos parcelar isso aí em vezes. Nós podemos criar diversos benefícios, manutenção, pós-venda em dois pontos diferentes. Enfim, pessoal, venham para o Apollo Trailer e venham conhecer o Apollo 3000.